Viola feita de madeira, com alguns grangos de ar. Tem mais dez cordas que choram, com Deus e esta viola, eu supero os meus fracassos. E quando penso em desistir, ele me leva em seus braços. Vou lutando e vou vencendo, a gente os vou bendecir, por todo lugar de paz. Viola fala de sertão, de cachoeira e riagem. Do poder do criador, de tudo que ele formou, na terra e lá no espaço. Mas fala também da madeira, da cruz que Jesus levou. E nela mesmo foi pregado, e pelo sangue derramado, nossa salvação comprou. E se ela é feita de madeira, com alguns grangos de ar. Tem mais dez cordas que choram, com Deus e esta viola, eu supero os meus fracassos. E quando penso em desistir, ele me leva em seus braços. Vou lutando e vou vencendo, a gente os vou bendecir, por todo lugar de paz. Viola fala de sertão, de cachoeira e riagem. Do poder do criador, de tudo que ele formou, na terra e lá no espaço. Mas fala também da madeira, da cruz que Jesus levou. E nela mesmo foi pregado, e pelo sangue derramado, nossa salvação comprou. E nela mesmo foi pregado, e pelo sangue derramado, nossa salvação comprou. E nela mesmo foi pregado, e pelo sangue derramado, nossa salvação comprou. E nela mesmo foi pregado, e pelo sangue derramado, nossa salvação comprou.